Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu estou respondendo aqui a um outro comentário que eu recebi nos vídeos do canal, né? O comentário do Jaime Norbinho. Prezado Luciano, gosto muito do seu canal e gostei muito desse vídeo, pois posto que possuo uma wakizashi semelhante a esta, de feri na arte, feita na Tsuba, e eu dei uma fiada nada-nada. Como penso que ela é futengue, achei que ia aguentar uma porrada, oh my god. E desci o cacete nos pneus aqui em casa, e ficou meio abalado toda aquela parte do futi, Tsuba e Rabaki, né? E perdi a ferna danada, como meio de defesa. O que me diz sua experiência, meu prezado? O que podemos fazer, posto que eu acho que vai se passar pelo mesmo que eu? Bom, Jaime, você está falando de jogo aqui na espada, a minha também já está sim, tá bom? Então, ó, está com jogo aqui. E nessas espadas mais baratas isso vai acontecer. Não quer dizer que a espada é ruim, quer dizer que as peças aqui são de má qualidade, né? São peças baratas. O que acontece? Essa peça aqui, que é o Rabaki, ele faz pressão contra a Tsuba e tal, e as coisas aqui tudo tem que ficar justinho para não ter jogo. Mas, acredito que a sua, assim como a minha, está com esse problema aqui, né? A espada está começando a cortar aqui. E aí, o Rabaki acaba tendo esse jogo, né? Se caso, por exemplo, eu pedisse para um ferreiro fazer as peças aqui, fazer uma peça para essa espada, né? ajustada tudo direitinho e feito em alguma liga de latão ou de bronze, provavelmente isso aqui ficaria mais resistente. Mas, no caso da minha espada aqui, dessa espada aqui e da sua, provavelmente, né? No caso da sua, esse Rabaki não é feito de latão. Isso aqui está com cara de tecido feito em alumínio e está pintado, né? Inclusive, tem umas partes aqui que está saindo a pintura, né? E esse metal que foi feito, esse Rabaki aqui, é um metal muito mole, né? Então, ele amassa com facilidade. Não está um negócio legal. E aí, acaba acontecendo esses espaços assim, né? Então, mexe aqui, mexe aqui, mas a espada está inteira, né? Apesar desse jogo, desses barulhos, né? O punho está firme, né? E o que manda realmente na qualidade da espada é a lâmina, tá bom? Todo o resto aqui, né? São peças que acabam sendo trocadas, né? Com o uso, né? Então, mesmo que fossem peças de qualidade, se você começar a cortar, começar a descer a lenha, com essa espada aqui, vai começar a ter jogo. Mesmo que sejam materiais mais existentes, uma hora vai ter desgaste, vai ter jogo, e em algum momento, você vai ter que trocar Rabaki, Sepa, Atsuba, Fuchi, Etsuka, todas essas outras peças, incluindo a bainha da espada, em algum momento, acabam tendo que ser substituídas, se você começar a utilizar a espada, tá bom? Então, uma coisa que dá para se fazer, para resolver isso aí, seria trocar essas peças, né? Então, pegar peças de qualidade melhor, ou pedir para alguém aí, que sabe mexer com bronze, ou com latão, para fazer um Rabaki, um Rabaki decente, colocar ele aqui, cobre também pode ser empregado, apesar de que o cobre é empregado mais na, na cepa, né? Que é esse espaçadorzinho aqui, né? Mas, falando aqui de gambiarras, que a gente pode tentar fazer, dá para a gente pegar mais uma cepa, né? E tentar colocar aqui dentro, colocar uma cepa a mais, né? Para ela, fechar esse espaço que tem, aqui na espada, e diminuir um pouco o jogo. Mas, o problema é que a espada já está, começando a cortar, aqui dentro do Rabaki, então, vai colocar mais um cepa, ela vai começar a cortar mais ainda para baixo, vai ter mais jogo, né? E, esse Rabaki aqui, não vai durar muito tempo. Bom pessoal, então, só para vocês terem uma referência, aqui, tem duas espadas, essa aqui é mais barata, né? Ela tem peças de qualidade mais baixas, então, aqui, a cepa e o Rabaki, acredito que seja alumínio, ou alguma outra liga, mais barata, né? E mais mole, né? Foram pintadas, né? Dá para ver que está bem dourado. No caso dessa outra espada aqui, ela é uma espada mais cara, não é uma espada muito cara, mas ela é mais cara que uma espada comum. aqui é latão mesmo, as katanasis tradicionais, isso aqui é latão, realmente, né? E a cepa é feita de cobre, inclusive, ela está até com um pouquinho de zinabre, aqui, na parte dela, Zinabre é a oxidação do cobre, né? Então, para vocês verem, e aqui, ela tem um pouquinho de jogo, mas não é nem de perto o que está nessa outra espada aqui, né? Inclusive, esse jogo, aqui, ó, vocês podem ver que a tsuba dela mexe bastante, é porque essa tsuba não foi feita para essa espada, então, ela tem muito espaço ali para ela poder caber em qualquer lâmina, né? E aí, acaba tendo esse jogo aqui, né? No caso dessa outra espada aqui, a tsuba foi feita para ela, então, o jogo que ela tem é muito menor, né? É coisa de milímetros, realmente, né? É um tipo de espada que a construção dela é muito mais justa, né? Então, mesmo quando ela tem jogo, não é tanto quanto uma espada mais barata. Então, Jaime, espero ter esclarecido essa sua dúvida. A espada, apesar de ela ter esses detalhes, né? Esses problemas, a lâmina é boa, dá para cortar, dá para utilizar, né? Mas, as peças aqui embaixo que não acompanham a resistência da lâmina. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais!